Música Desta vez trago-vos o quê? Um francês, mas não nenhum croissant. É um 106 Rally, este em particular de 94, mas bem que eles fizeram aqui o 106 Rally entre 93 e 96. Havia três cores, preto, branco e vermelho. Obviamente trouxe a mais bonita e a mais atual delas todas, que é o branco, com estas riscas que já são um bocadinho gastas, típicas aqui do departamento desportivo da Peugeot, mas que até lhe dassem um certo carisma ao 106 Rally. Detalhes deste carro que eu acho absolutamente deliciosos. Estas jantes brancas, em ferro, de 14 polegadas, que hoje em dia pode parecer-se que é algo um bocadinho estranho, mas que num carro destas dimensões eu acho que fica absolutamente delicioso. As tais riscas que tínhamos aqui à frente continuam aqui pelo lado e é um carro que basicamente era de speed de qualquer luxo, que era para ter um princípio muito básico, que era ser leve. Leve, leve é o que se quer nestes carros com 100 cavalos, ágeis, tração dianteira, com pedigree de Rally. Cá dentro, o tema do peso pluma continua e temos esta carpete específica dos 106, toda a vermelho, os cintos também a vermelho, que era sequer mais desportivo do que isto. Eu acho que não se consegue. Depois, os bancos, apesar de nesta versão do Rally não serem em pele, como era no XSI, eram também com este tecido específico. Eles têm ótima polilombar, são absolutamente brutais e quem olha para eles, não dá grande coisa, mas realmente são. Vídeos elétricos, viste? Também não. É tudo para poupar o peso. O volante também, com este pequeno apontamento aqui, com as risquinhas específicas da Peugeot Desportiva. Portanto, eu acho que o ideal nesta fase é ir dar uma voltinha, para vocês verem o que é que é o 1.300 cv com 24 anos, mais ou menos, a fazer barulhos. É que ter a potência às 7 mil rotações, Mas... dá logo... dá logo a diferença toda. Este é um carro para segurar aqui com a porta dos coladinhos e tchucá 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 tchucá... E eu, vamos embora! Sou um franganito mas aguento bem isto, pá! Queres o quê, pá? O que é que tu queres, pá? Para acaso os franceses nisso... Já a Renault tem esse pedigree de saber fazer carros leves e divertidos. E este realmente não foge à regra. O 106 Rally surgiu em 93 e foi produzido esta geração até 96. E só depois é que surgiu a fase 2 e depois finalmente um GTI. Mas este foi o que reteve aqui o pedigree. Hoje em dia, quando se fala do 106 Rally, fala-se deste. Este tinha aqui um motor 1300 com 100 cavalos. E estes 100 cavalos estavam disponíveis às 7000 rotações por minuto. E 7000 rotações por minuto num carro que não tem muito binário em baixas fazer toda a diferença. Porque este carro, vocês vão ver, a partir das 5 até às 7 é quando ele realmente acorda. Querem ver? Gás a fundo. 3.000. 4.000. Começo a levantar aqui um bocadinho de prova. 5.000. E agora é que vem em potência. 6 e 7. O que é que vem aqui? É que é que ele realmente ganha vida. Ele bate um bocadinho, é verdade. É um carro francês. Não pensem que um carro com esta idade tivesse aqui com os pássicos todos empecáveis. Pronto. Eles empilhassem um bocadinho mal. Mas realmente, mecanicamente, espetáculo. Os mostradores aqui são todos simples. um conto de rotações grande aqui à nossa frente, um velocímetro até aos 220, quase chega lá, um anómetro aqui da temperatura e um nível do combustível, um autorádio que já está um boquinho atualizado, um sítio para pôr o nosso telefone, os gays já nessa altura pensavam nestas corretas. Temos vídeos elétricos, temos ajustes do espelho também elétricos, temos aqui o anti-encadeamento também elétrico, uma sofagem, um botão para um lado, outra para o outro e um botãozinho com a ventilação, e é isto, o resto é chapa, e aqui atrás cabem pessoas muito apertadas, que antigamente vinham todos aos gritos, isso é meio das pitas de 18 anos que iam aqui aos gritos, a direção tem aqui um bocadinho de folga ao meio, mas na esquerda da caixa, não é assistida, não é? Aliás, a magia destes carros era serem leves, este pesa menos de 800 kg, e portanto, hoje em dia, quando se fala de um GTI, destes carros pequenos, tem que se falar de 200 cv, que é para o carro ser interessante. Este tinha 100, os 0 aos 100, são em 10 segundos, ele tinha uma velocidade máxima que rondava ali os 200 km por hora, se bem que 200 km por hora num carro com esta carcaça, deve ser um bocado assustador. Agora, para uma estradinha destas, em que este carro não pesa nada e muda aqui de direção como se fosse um mosquito, eu acho que é fantástico. Eu acho que é fantástico. Eita isto, reduções, pedais bem alinhados, curtinhos, a posição de condução, por incrível que pareça, eu gosto muito, o cabelo é muito baixo, portanto temos ótima visibilidade, o vidro vai aqui perto, mas estes bancos, apesar de terem este aspecto, ninguém dá nada por eles, eu vou aqui, completamente encaixado, é incrível, é incrível, como é que eu não estava à espera, de um carro tão antigo, vir tão bem encaixado, e de facto, de facto é isso que acontece. A caixa, tem um bocadinho aqui de folga, na alavanca, mas a caixa entra bem, funciona bem, a quinta, é que temos que empurrá-la mesmo para a direita, que é para ela entrar bem, mas de resto, é só ela ver com esta folgazinha, mas ela, é curtinha, e funciona bem, é direta, a direção, tem um bom feeling, apesar de estar aqui um bocadinho de folga no meio, uma pessoa entra na curva, e nota-se perfeitamente onde é que estão as rodas, que era o objetivo deste carro, este carro era uma diversão, ali nos anos 90's, que vocês não têm ideia, malta nova que saiu agora ao canal, que só vê que li os RS's e coisas dessas, vocês não têm ideia, o que é que era andar com um carrinho destes, com 100 cavalos, em 1993, e vou dar aqui a volta, que é uma manobra complicada, porque não temos direção seguida, está para isto, olha bem, um bocadinho, de understeer, à saída da curva, mas olha para isto, olha como é que ele, isto é a subir, olha como é que ele puxa de bem, os travões, não precisam ser muito grandes, porque realmente ele não pesa nada, e este motor, é uma delícia, este motor, é um 1300 com 100 cavalos, não se esqueçam disso, não tem muito binário em baixas, é um facto, pá, isto é a prova viva, que não é preciso, mega potência para uma pessoa se divertir, não temos um mega escape, mas temos muito burro do motor, de indução cá dentro do carro, os pedais perfeitamente alinhados, para fazer ponta-tacão, portanto, quem era do meu tempo, e andava com carros destes, sabe seguramente fazer ponta-tacão, o XSI, que saiu, nesta mesma altura, tinha originalmente, um motor 1400, e só depois, é que passou a ter um motor 1300 deste, já em 95, se bem que na versão, de XSI, o motor só tinha 94 cavalos, o 166, pois nas últimas fases, já tinha motores 1600, de 120 cavalos, até o último, que era o GTI, mas, nunca teve, o interesse que teve este aqui, e pá, e ficava giríssimo, neste carro em particular, essa decoração, já está a desaparecer um bocadinho, que eram autoplantes, portanto, embeleceram, um bocadinho, mas, de resto, o carisma, está cá todo, este carro, continua vivo, é barato, compra-se hoje em dia, por um preço, muito acessível, e para a diversão, que oferece, eu acho que é um clássico, para manter, por muito tempo, espero que tenham gostado aqui, de mais um clássico, este sim, a verdadeira essência, daquilo que eu vos quero trazer aqui, na série dos clássicos, é estes carrinhos, da nossa altura, que, eu, pelo menos, na minha altura, de infância, vivi, com eles, vi, vi a malta mais crescida, dos 20, 20 e poucos anos, a ter um carro desportivo, que se diferenciava dos outros, e, realmente, é para mim, hoje, um gosto, de poder conduzir um carro, com este pedigree, com esta história, que me leva aos tempos de criança, basicamente. Portanto, foi isto, espero que tenham gostado, vão vir mais carros destes, aqui para o nosso canal, portanto, subscrevam, porque não se vão arrepender, eu vou tentar trazer, estas glórias, dos anos 90, estes carros baratos, que se podem ser hoje, comprados por, truta e meia, continuos a seguir no facebook, subscrevam também, o canal do youtube, e agora despeço-me aqui, já que uma quarta a fundo, isto é subir, e até lá acima, se cá vai uma terceira, ora bem, até para a semana malta, olha o corkscrew de Sintra, esta malta, dos anos 90, devia-se divertir à grande, é o que eu acho, Tchau, tchau.